O local escolhido para a confraternização de final de ano da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres foi a Associação Atlética Banco do Brasil. Além de um momento de interação, o momento foi também de avaliação dos serviços. O Centro de Referência e Atendimento à Mulher ultrapassou os mais de 350 atendimentos em 2019. Como eu sempre digo, é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo em Caxias. A gente vem trabalhando pessoa em pessoa, trabalhando na questão da violência. Mas eu acredito que tem sido um trabalho positivo, sim, para a Secretaria da Mulher e para a população caxiense. No Centro de Artesanato, os desafios foram grandiosos, mas também de muito êxito. Graças a Deus, foi um trabalho que a gente conseguiu dar a volta e foi bem aceito. O momento foi prestigiado pela secretária Áurea Mélia Soares, o deputado estadual Adelmo Soares e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. O deputado, que já destinou um milhão de reais em emendas parlamentares para Caxias, vai destinar 220 mil reais para incrementar o programa Mais Renda Mulher. Serão mais de 300 mulheres que são beneficiadas, kit maquiagem, kit beleza, salão de beleza, cantimanicure, carrinho de cachorro quente. Enfim, serão muitas ações que vamos destinar. São 220 mil reais destinados para o programa. É um programa inédito, lançado através da Secretaria da Mulher e Prefeitura Municipal de Caxias. Então, só tenho a agradecer ao prefeito municipal, Fábio Gentil e a equipe da Secretaria da Mulher. É um compromisso da gestão pública municipal. O sonho de transformar em realidade o que desejo dela e torná-las verdadeiras mulheres empreendedoras, é um compromisso do município de Caxias, porque isso gera emprego em renda para todos nós. Caxias.